Música Carolina Cardinale, Carol Já começou porque você sabia o que você queria Desde criança eu faço teatro, eu escrevo peças Vocês não vão me tirar daqui não! As pessoas te reconhecem na rua por comercial? Não, não Sabe o que você parece, aquele ator? Eu? É, eu sou roteirista graduada Uma música grande Apresentadora, faço trabalho com propaganda institucional Na Casas Bahia tem o notebook 2 em 1 com processador em tela Cinema Fernanda, eu tô com medo de casar E eu me viro nos 30, na verdade, pra conseguir trabalhar com o que eu amo Eu amo realmente trabalhar em diversos segmentos, é verdade Não, eu tô com a brígida, tô indicada a melhor atriz de comédia Essa linha tênue entre um personagem caricato e esse natural Isso eu faço cocô lava a bunda, faço cocô lava a bunda, faço cocô lava a bunda Por isso que eu tenho um emprego miserável mãe Eu tento dialogar com todos esses segmentos, essas linguagens Minha pretensão é crescer cada vez mais como ser humano e levar a arte nos lugares onde não existe Onde as pessoas não têm acesso, é falar de cultura De carreira, já tá fazendo um trabalho tão bonito Obrigada, Claudete E aí quando você tá no fundo do poço, que você pensa que… que acabou… lá… lá você encontra… a resposta… tudo aquilo que você perguntou a vida inteira… mas dessa resposta surge outra pergunta que faz você escalar e tudo lá em cima… e… E aí começa tudo de novo Quer ser ator, quer ser atriz, é jovem Tem uma oportunidade muito legal que a atriz Carolina Cardinale tá trazendo pra região E agora você vai fazer acontecer também um workshop online direcionado pra jovens que que queiram seguir a carreira de ator, de atriz O curso se chama O Despertar do Cidadão Sustentável e do Ator Criador O que que eu gostaria de falar sobre o projeto… ele vai ser voltado a jovens… a jovens que estudam na rede pública de ensino… que tenham de 15 a 18 anos… e por que da rede pública? Porque eu fui uma aluna de rede pública e eu não tinha teatro na minha escola e eu fazia umas loucuras… por não ter teatro na escola… porque eu nasci atriz… eu sempre quis ser atriz… a única coisa… certeza que eu tenho na minha vida é essa… então… eu escrevia peça… eu dirigia… eu atuava mesmo nunca tendo feito um curso de teatro… Então pensando nisso… nesses adolescentes que sabem que querem ser atores… que esse é o sonho deles… é pensando neles… e é pensando neles… e numa consciência… de que os atores… eles são… é… formuladores de ideia… de opinião… e que é possível sim… você ter uma ideia na cabeça e viabilizar um projeto… Então esse projeto… ele vai passar por diferentes disciplinas… que tem a ver com a minha formação… e tem a ver com as áreas que eu transito… Então vai ter roteiro e dramaturgia… vai ter interpretação… e vai ter produção… a gente vai falar sobre economia criativa… porque o cidadão sustentável… nada mais é… é… quando a gente pensa em sustentabilidade… a gente pensa em meio ambiente… porque não também… trazer isso… isso vai estar… com certeza… instaurado… neste curso… porém… é no sentido sustentável… de economia criativa… é do ator… ser gerador de ideias… da sua comunidade… é do compartilhar… e… é do… propagar… sabe… é do intangível… acho que… é um curso totalmente gratuito… e entre aspas… porque… a cultura… a arte… ela gera um bem maior… que é intangível… e esse bem maior… intangível… ele é gerado por um… recebido por outro… e o que houver de interação entre esses dois… vai gerar um terceiro… um… um terceiro produto… então… é multiplicador… esse bem intangível… isso… quem disse foi… Lala de Heisling… esse é um curso… plural… é um curso… diverso… é um curso… de empoderamento… dos jovens… temos… poucas… coisas… de entretenimento… para os jovens… para os adolescentes… né… ainda mais nesse momento… assim… a gente vê muita coisa… infantil… a gente vê muita coisa… adulta… mas e… para os jovens… adolescentes… né… também fiquei pensando nisso… o que eles estão passando… nesse momento… eu acho que tem tanto material… o jovem… o adolescente… para colocar para fora… eles têm tantas coisas… para dizer… a gente tem visto ativistas… adolescentes incríveis… ajudando o planeta… pensando… nesses multiplicadores… eu peço a ajuda de vocês… na divulgação… eu… vou falar agora… sobre a inscrição… que funciona assim… você… manda um vídeo… de um minuto… você é adolescente… de 15 a 18 anos… que estuda na rede pública… manda um vídeo de um minuto… um minuto e meio… dizendo… porque eu quero tanto ser ator… e porque eu quero participar do curso… outra coisa é um texto… eu peço um texto… porque a gente vai trabalhar com textos… com dramaturgias… é importante sim… que você goste de escrever… mande no e-mail… cardinaleproduções… só que é producoins… tá… sem acento… arroba gmail.com… se você conhece algum jovem… algum adolescente… que queira muito ser ator… que esteja muito afim de estudar… porque ser ator… é sinônimo de muito estudo… que queira ser um ator… produtor… criador… e… que saiba promover seus projetos… suas ideias… enfim… peça para entrar em contato… peça para mandar o vídeo… para mandar o texto… marca aqui… nessa publicação… convidei… uma pessoa… para ser o padrinho do projeto… e… eu ainda não vou divulgar… porque tem mais uma pessoa… que eu gostaria que fosse madrinha… e agora… o nosso segundo motivo para gravar esse vídeo… que é… maravilhoso… é apresentar os padrinhos do projeto… pois é… estavam curiosos? Então segura aí… bom… antes de qualquer coisa… eu quero agradecer a você… Carol… por ter me convidado… para ser madrinha… desse projeto lindo… que você deu início… é uma honra… de verdade… para quem não me conhece… muito prazer… eu sou Dani Moreno… sou atriz… que vai inspirar… tanta gente… eu vou falar sobre toda uma trajetória… do audiovisual… vou falar para vocês… sobre… como trabalhar… na frente… e atrás das câmeras… também… porque isso é muito importante… e não só vou dar palestras… como também vou dar… cursos… sobre… interpretação… para a câmera… a minha finalidade no curso… Despertar do Cidadão Sustentável… e Ator Criador… será assessorar… esses alunos… para a cultura fílmica negra… através de referências… como… o Dogma Feijoada… que foi um movimento de diretores… e profissionais negros… do audiovisual… de São Paulo… que desde o final da década de 90… preconiza… a necessidade… de ressignificar… as imagens… e representações… sobre o negro… no cinema brasileiro… agora se você é artista… se interessou… você tem um plano… para a gente… acrescentar… mais e mais… esse projeto… com as nossas falas… com as nossas vidas… com a nossa… fatia… aí… dentro desse mercado… cultural… somos todos agentes culturais… então… a ideia da minha vida… é sempre essa… sempre eu posso… sempre eu tenho alguma coisa… para ensinar… e eu acho que… quanto mais gente fizer isso… mais público teremos… e mais grandes atores… e mais grandes produtoras… e mais pessoas… com visão… de mercado… entendendo a cultura… no sentido… antropológico… no sentido… mercadológico… pessoas que entendem que a cultura… ela faz parte… do desenvolvimento humano… faz parte… da economia… de um país… então… ela vai… do micro… ao macro… fazer esse curso com o maior prazer… vai ser um compartilhar… de ideias… de sonhos… e de conteúdo… eu aguardo por você… beijo…